Então, um tópico que nós passamos a tratar nesse autoestudo diz respeito aos sistemas, sistemas de equações lineares. O que são essas equações lineares? Então, aqui nós temos uma representação, equações em que a variável possui expoente 1, não há necessidade de se escrever o número 1, mas eu não tenho um expoente diferente. Além disso, eu só tenho operações aritméticas, eu não possuo aqui operadores transcendentais, por exemplo, logaritmos, funções trigonométricas, exponenciais, outras operações. São situações bastante elementares, comumente chamados modelos lineares, modelos matemáticos com características lineares, e vejam que o que diferencia um sistema de uma equação é essa abordagem concomitante. Então, eu não busco a solução para uma equação, eu busco uma solução conjunta, né, que é comum a um conjunto de equações. Implícito está aqui o operador lógico E, né, em que quando eu digo que uma solução, ela corresponde à primeira equação e à segunda equação, né, então este E, ele é representado pela chave, uma chave que associa, então, um conjunto de equações em que eu busco esta solução comum. Outro ponto importante a se observar é a representação, né, no caso bidimensional, a representação de uma equação linear pode ser dada por meio de uma reta. Então, eu tenho aqui, no caso, esta equação 2x mais 2y igual a 10. Observem que, quando eu tenho x igual a zero, eu tenho, então, y igual a 10 terços, e aí eu posso ter destacado este ponto no eixo das ordenadas. Da mesma forma, quando eu tenho y igual a zero, eu tenho x igual a 10 dividido por 2, que é 5, e eu tenho um outro ponto. Unindo estes dois pontos, eu tenho a determinação da reta, e esta reta corresponde, então, a este gráfico. De forma análoga, eu tenho uma outra equação, e a sua representação. Quando eu busco, então, a solução, né, e ainda de forma análoga na figura 3, uma terceira equação e a sua representação gráfica no eixo cartesiano. Vejam que, quando eu busco a solução, eu estou buscando pontos que satisfaçam as equações. Desta forma, a intersecção entre a reta vermelha e a reta verde está aqui representada, e corresponde à solução entre o sistema formado pela equação que determina a reta verde e a equação que determina a reta vermelha. Em princípio, no primeiro quadrante, não há intersecção entre a reta vermelha e a reta azul, portanto, no primeiro quadrante, não há solução para o sistema. Eu consigo ainda encontrar uma solução comum, a reta verde e a reta azul. Desta forma, se o sistema consistisse destas duas equações, a solução estava aqui representada. Então, esta explicação, em detalhes, ela está posta neste texto, e o que nós chamamos de representação algébrica está aqui. Então, a representação algébrica de um sistema envolve esta chave e um conjunto de equações. A representação gráfica, como nós vimos anteriormente, corresponde àquelas retas e a solução a se buscar a intersecção entre as retas. No que diz respeito à solução algébrica, nós temos alguns métodos, dentre eles a substituição, o método de operações elementares, que acarreta um escalonamento do sistema de forma a deixá-lo em forma triangular, que é adequada para a retossubstituição, que é bastante elementar, e é tratada na sequência com os outros apontamentos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.